Olá meus queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Orações e Palavras Poderosas. Hoje vamos dar continuação a nossa jornada de transformação, com 40 dias de orações na quaresma. Hoje vamos orar juntos a oração do 32º dia. A oração do 32º dia, é para buscar a humildade e mansidão, seguindo o exemplo de Cristo, que se doou para servir aos outros. Então oremos. Senhor, neste 32º dia da quaresma, peço por humildade e mansidão em minha vida. Que eu aprenda a seguir o exemplo de Cristo, que se doou em vida para nos deixar seus ensinamentos. Senhor, neste 32º dia da quaresma, reconheço minha necessidade de humildade e mansidão em minha vida. Reconheço Deus de toda humildade, que muitas vezes permito que o orgulho e a arrogância dominem meu coração, impedindo-me de seguir o exemplo de Cristo, que sempre deu o seu melhor em tudo, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Eu sei meu Deus que és tu quem pode me transformar, capacitando-me a ser humilde e manso como o teu filho amado. Por isso, peço que me concedas a graça de reconhecer minha dependência completa de ti em todas as coisas, submetendo-me voluntariamente à tua vontade soberana. Que eu aprenda a servir aos outros com humildade e amor, seguindo o exemplo daquele que veio não para ser servido, mas para servir. Capacita-me também a ser manso em espírito, lidando com os outros com paciência e bondade, mesmo nos momentos de conflito e dificuldade. Que minha vida seja um reflexo do caráter de Cristo, atraindo outros para ti pelo testemunho do meu exemplo. Que minha própria vida seja um testemunho vivo do poder transformador da humildade e da mansidão de Cristo. Que eu esteja disposto a seguir seu exemplo, colocando as necessidades dos outros antes das minhas próprias, e buscando sempre a reconciliação e a paz em todos os meus relacionamentos e interações. Amém. Para completar mais este dia da nossa jornada de fé e transformação, vamos orar agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo a este momento especial no canal Orações e Palavras Poderosas. Espero que as mensagens tenham ressoado em seus corações. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar e claro, se inscrever para receber mais inspirações espirituais. Continuem buscando a luz, e nos vemos no próximo vídeo. Muita paz e gratidão a todos. Até breve.